A PAU NO SE DUR Eu GOSTO DE DEA FOOOOOOOOO Mas ISSO JA É DEMAIS T58 Já deixei esse lugar com mais furos que um Tripofobia Tripofobia... Fobia... É hora do show, porra! Oh, puxa! Um clima! Um clima! Um clima! Um abatamento de cura novo em folha! É... Puxa, que nome legal! Agora chupa do meu pau! Adonauta! Quem está aí? Abra! Oh, oh! Esse é... Ossinho... Dorinho! Ossu, vem ele! Ah, eu sou o Pikachu! Que tal um pouco de água cheia? Eu fora daqui! Hum, iguaria! Eu lhe disse pra dar o fome! Pare! Pare! Pare com isso! Largue isso aí! Largue! O senhor é que manda! Mentira! Eu! 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 Faleio! Moleque do caralho! Filho de uma puta! Já está dizendo! Coronel! Coração! Dois! Coração! 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 Coração!